Vem com a gente passear O aniversário do Príncipe Quarta-feira Oi, vizinho! Hoje é a festa de aniversário do Príncipe Quarta-feira. Eu fiz um presente de aniversário para o Príncipe Quarta-feira. É uma caixa de pedra. Eu estou decorando uma pedra especial para colocar dentro. Vem me ajudar a pintar. Primeiro o vermelho, que é minha cor preferida. Qual é a sua cor preferida? Agora eu quero usar amarelo. Fazer um presente me faz feliz. Sabe o que eu faço quando estou feliz? O quê? Eu canto minha canção feliz. É minha canção feliz E eu posso cantar sem parar Eu gosto dela. É minha canção feliz E eu posso cantar sem parar Eu sei de uma coisa que vai fazer você bem feliz Está na hora de ir para a festa Fantastigri! Prontinho! Não posso esperar para que o Príncipe Quarta-feira abra o presente Oi, bondinho! O cinto Por favor, nos leve ao castelo para a festa de aniversário do Príncipe Quarta-feira Passear no bondinho me faz feliz É minha canção feliz E eu posso cantar sem parar Aqui estamos! Vamos lá! Ui! Família Tigre, eu presumo Salta só Oi, rei, sexta-feira Olá, olá, olá para o meu amigo Daniel Tigre Feliz aniversário, Príncipe Quarta-feira A festa é lá atrás, no Jardim Real Tudo bem Tchau, mãe Oga Muga Pego você mais tarde É por aqui Vamos! Obrigado! O quintal do Príncipe Quarta-feira está todo decorado para o aniversário dele E todos os meus amigos estão aqui É hora de brincar de colocar o rabinho no coelho É hora do coelho! Isso parece divertido A Cris vai explicar as regras Tudo bem, aqui é como se brinca Vê o Sr. Coelho bem aqui? Ele precisa de uma cauda Então, primeiro, fica de pé aqui E fecha os seus olhos Eu vou primeiro! Miau, miau Miau, 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 miau Mas sem espiar E depois alguém tem que girar você Eu faço isso, eu faço isso! Gira E gira, gira E gira Miau, miau Agora, você tenta colocar a cauda no coelho Onde a sua pequenina cauda deve ir Aonde eu estou indo? Aqui vou, coelho Está ficando quente Miau, miau, miau Eu nem sei pra onde eu estou indo Caterina, você conseguiu Miau, miau Quem mais quer tentar? Eu quero Aqui está, Daniel Miau, miau E eu serei seu real girador Gira e gira E gira e vai Coelho, aqui vou eu Eu Onde você está, coelho? Aqui Eu consegui? Você colocou a cauda na cabeça do coelho Minha vez, minha vez Quem quer me girar? Eu giro, miau, miau Gira, gira E vai Uou Uou! Cadê você, coelho? Bem aqui? Bem! Eu consegui, eu consegui! Você conseguiu em mim! Opa! Eu adoro brincar de jogos de aniversário com os meus amigos. Isso me faz tão feliz. Pode cantar uma música feliz. É minha canção feliz E eu posso cantar sem parar Ah, eu gosto! É minha canção feliz E eu posso cantar sem parar Bobish, Bobish, Boo! E agora é hora de jogar Real Dança Congelante. Todo mundo dança a música. Mas quando a música parar, congelem. Diminua! Congela! Dança! Dança! Congela! Dança! Gosto de dançar e congelar. Ei! Você quer fazer de conta comigo? Vamos fazer de conta Que nós temos uma grande festa Dançante Congelante contigo e seus amigos. Todo mundo congela! Não mexe! É a dança congelante É! Vai, 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 mexe por aí Pra cima e pra baixo Até a música parar Todo mundo congela! Não mexe! Todo mundo congela! Parado! Dançando pra lá e pra cá E sem sair do ritmo Mexe, mexe, mexe Pra cima e pra baixo Todo mundo congela! Não mexe! Todo mundo congela! Para! 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 Isso não foi incrível? Está na hora da caça ao tesouro do bolo de aniversário! Legal! Para sair o bolo de aniversário Nós temos que descobrir as pistas Chrissy vai ler as pistas Sim, senhor! Tudo bem Aqui diz Pra conseguir a próxima pista na sua mão Vai ter que cavar areia de montão Vamos olhar em volta Ah, onde nós podemos cavar na areia Eu sei! Uma caixa de areia Vamos encontrar as pistas! Legal! Legal! Meu, meu, eu vejo uma pista O que ela diz? O que ela diz? Ela diz Quando do lado de fora você está É nela que pode passear Hum... Você vê algo que possamos passear? Oh, eu sei, eu sei! A bicicleta! É! Aqui está outra pista É! Obrigada Para achar o bolo que procurando você está Ache a cortina da porta Você vê uma cortina? A porta, a porta Nós estamos na porta Eu não vejo nenhuma pista, fofos Nem bolo Procurando por isto Aqui está ele O bolo, o bolo, o bolo Parece ser achoso E vocês encontraram o bolo? Sabia que íamos encontrar Nós seguimos as pistas Isso aí, encontramos o tesouro Oh, isso parece divertido Nós podemos comer agora? É claro Parabéns, parabéns Para o Príncipe Quarta-feira O seu dia especial Reunidos, vamos celebrar Príncipe Quarta-feira Faça um pedido e sopra a sua vela Vai em frente, fofo Obrigada Obrigado Obrigado, obrigado Gostoso E esse não está amassado É minha canção feliz E eu posso cantar sem parar Delícia Oi, Daniel Oi, mãe A festa do Príncipe Quarta-feira Está muito divertida Que bom que está se divertindo Você gostaria de dar o presente Ao Príncipe Quarta-feira? Sim Está na hora de dar o presente Ao Príncipe Quarta-feira Aqui, Príncipe Quarta-feira Seu presente Abre, abre Eu fiz para você uma Você vai ver Obrigado, obrigado Você fez essa caixa? Aham Isso é realmente ótimo E tem alguma coisa dentro também Abre Uma pedra arco-íris Eu nunca tinha visto uma pedra como essa antes Obrigado, Daniel É realmente especial Você me fez realmente feliz É a minha canção feliz E eu posso cantar sem parar É a minha canção feliz E eu posso cantar sem parar Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz, feliz Feliz, feliz, feliz Uma visita sua sempre me alegra Espero que possa ficar Adoro ouvir historinha Adoro ouvir historinhas Pra dormir bem tranquilinha Fico feliz quando brincamos De pegar ou de cavaleiros cavalgando É a minha canção feliz E eu posso cantar sem parar Feliz, 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 feliz Feliz, feliz, feliz Feliz, feliz, feliz Pelo telescópio adoro olhar E os planetas explorar Eu fico tão feliz Quando posso com os amigos brincar É a minha canção feliz E eu posso cantar sem parar Feliz, feliz, feliz É a minha canção feliz Feliz, feliz, feliz E eu posso cantar sem parar Daniel, eu coloquei minhas pedras Dentro da caixa especial que você fez Isso me faz muito feliz Ser seu amigo me faz tão feliz Isso me faz feliz também, Daniel O que faz você feliz? Eu fico feliz quando passo tempo Com os meus amigos e com você O Gamuga A Música Feliz de Daniel Oi, vizinho Sou eu, Tigo Você está aqui pra brincar comigo? Sabe quem mais está aqui? Sou eu, Daniel Oi, vizinho Está nevando hoje Eu adoro neve E você? O inverno me deixa muito feliz Mas está frio Vamos brincar lá dentro Oi, Margarete Vamos dançar Tchau, tchau, tchau Olha, mãe Eu fiz a Margarete sorrir Você sabe como fazer sua irmã feliz E ver meus dois tigres favoritos Brincando juntos Me faz tão feliz É a minha canção feliz Eu posso cantar sem parar É a minha canção feliz Eu posso cantar sem parar Eu acho que vocês sabem quem chegou Eu volto logo, hein, Greg? Nossos amigos estão vindo brincar Olha quem veio pra brincar Astrid, a astronauta E eu! E eu! E a princesa Penélope, o parquê, a cor de rosa Olá! Nós podemos brincar com todos os bonecos juntos Isso me deixa tão feliz É a minha canção feliz E eu posso cantar sem parar Legal! É a minha canção feliz E eu posso cantar sem parar Vamos brincar no meu quarto? Sim, vamos! Vamos! Olha, sou eu De quando nós fomos patinar no gelo Eu adoro patinar Eu também Mas estava escorregadinho Ah, é? E eu caí no chão Bem assim Você está bem, Astrid? Eu estou bem! Patinar me faz feliz, feliz, feliz! É a minha canção feliz E eu posso cantar sem parar Vamos fazer um lago de patinação de brincadeira Essa é uma boa ideia Você viu alguma coisa que podemos usar para fazer o lago? Ah, isso parece gelo Esse cobertor pode ser o lago Miau, miau, miau Somos uma família de patinadores Tudo bem Tigo é o papai E Astrid é a irmã E a Penélope pode ser... Ah, bebê Bebês me fazem feliz É a minha canção feliz E eu posso cantar sem parar Hora de patinar! Estou patinando também! Estou bem! Astrid cai muito! Penélope, vem patinar! Eu não quero... Já imaginou se eu cair? Tudo bem em cair, viu? Puxa! Nós te ajudaremos a patinar! Pois é, tente só um pouquinho agora! Tá bom! Aqui vou eu! Agora que eu consigo patinar Vamos tentar uma manobra Um triplo salto duplo de cambalhota de dum! Preparados? Aqui vou eu! Um triplo salto duplo de cambalhota de dum! Ao contrário! Eu adoro ir ao contrário Ir ao contrário me faz feliz! É a minha canção feliz E eu posso cantar sem parar Tigo está patinando rápido E agora, Astrid e a astronauta Vai fazer um duplo, triplo, salto de dum! Contando até três Um, dois, três! Um, dois, três! Vamos fazer anjos na neve Ei! Você quer fazer de conta comigo? Vamos fazer de conta Que eu estava brincando com os bonecos lá fora na neve! Vamos fazer de conta com os bonecos lá fora na neve! Vamos fazer de conta com os bonecos lá fora na neve! Isso não foi incrível? Eu gostei de fingir que estava patinando e eu tive uma incrível ideia. Vamos fazer os bonecos andarem de trenô. Tudo bem. Precisamos de um trenô. O que podemos usar? Todos os bonecos vão ter que caber dentro do trenô. Miau, miau. Talvez uma caixa? Vou pedir uma para minha mãe. Eu volto já já. Venha. Mãe, por que a Margarete está chorando? Não conseguimos achar o Bendy. Onde o Bendy poderia estar? Eu vou tentar achar ele. Eu sou um grande ajudante. Nós temos que achá-lo para a Margarete. Você pode ajudar a procurar. Está tudo bem, Margarete. Você viu o Bendy? Não. Não. Aqui não. Onde ele está? Ele está aqui? Não. Aqui também não. A Margarete está mesmo triste. Pensa, pensa, pensa. Onde o Bendy poderia estar? Vamos procurar debaixo do sofá. Coisas ficam presas lá embaixo às vezes. Oh! Eu vejo o Bendy. Eu quase consigo alcançar. Consegui! Nós achamos o Bendy. Olha, Margarete. Aqui está o Bendy. Você achou o Bendy. Eu estava procurando de verdade. Porque Margarete estava triste. Obrigada, irmão mais velho ajudante. Você fez mesmo a sua irmã muito feliz. Ser um irmão mais velho ajudante me faz feliz. Você gosta da minha música, Margarete? Vamos cantar a música feliz juntos, Margarete. É a minha canção feliz. E eu posso cantar sem parar. Você veio aqui me pedir alguma coisa? Ah, é? Nós queremos fazer um trenó para os nossos bonecos. Você tem uma caixa para a gente? Acho que posso ter alguma coisa. Espere bem aqui. É hora do trenó agora. A Astrid quer saber. Oi, Margarete. Margarete. Achei. Essa aqui serve? Sim. Obrigado, mãe. De nada, filho. Bem aqui. Para dentro, Tigo. Lá, 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 lá. Para dentro, Penélope. Todos para dentro. Margarete, ele também quer entrar no trenó? Tudo bem. Vamos lá. Escorrega, escorrega. É tão grande. Prontos? Um, dois, três. Três. Oh! Ih! É! Oba! Isso me faz tão felizes. Isso nos faz felizes também. É a minha canção feliz. E eu posso cantar sem parar. É a minha canção feliz. E eu posso cantar sem parar. Fico feliz brincando com minha família. Se estou feliz, eu bato palmas. Bato palmas pra esquerda. Bato palmas pra direita. Palmas pra esquerda. Palmas pra direita. Fico feliz quando eu brinco. Se estou feliz, gosto de pular. Vou pular pra esquerda. Vou pular pra direita. Pular pra esquerda. Pular pra direita. É a minha canção feliz. E eu posso cantar sem parar. Música me faz feliz. Se estou feliz, gosto de dançar. Vou dançar pra esquerda. Vou dançar pra direita. Dançar pra esquerda. Dançar pra direita. É a minha canção feliz. E eu posso cantar sem parar. Helena e Caterina, alguém veio buscar vocês. Nós fizemos tantas coisas que nos fizeram felizes hoje. Como patinar no gelo com nossos bonecos. Estar com amigos indo ao contrário e caindo no chão. E, 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 e. Girando nos patins. E rindo. E ajudando Margarete. E muitas e muitas coisas. É, vocês fizeram um monte de coisa feliz. Sim, miau, miau. O que você faz quando você está feliz? Eu gosto de cantar. É a minha canção feliz. E eu posso cantar sem parar. Uga, Muga. É muito bom brincar com a nossa família. É tão maravilhoso ter muitos amiguinhos. Você acorda e diz. Eu sei que vai ser um dia feliz. É muito bom. É tão maravilhoso. É bom saber Eu vou voltar Com um novo dia Trazendo novidades pra você Vai se divertir Brincar e aprender E eu também Porque eu gosto de você E eu também E eu também